A Rua Irineu de Souza é um dos mais movimentados da capital. Cerca de 30 mil veículos passam por aqui diariamente. Aonde eu moro? E mais de 30 mil os pedestres atravessam as avenidas. Olha eu! Agentes da AMC estavam no local indicando as novas rotas. As pessoas que convertiam a esquerda, agora eles precisam fazer um laço de quadra. E também nós instalamos um novo semáforo na Tembej com a Rua Irineu de Souza, onde é possibilitado também a conversão à esquerda nesse novo semáforo. Desde o início de setembro, a Francisco Sá e o entorno da avenida estão passando por mudanças.